Na aula passada, nós aprendemos sobre o produto interno. O que é o produto interno? Ele é um produto entre dois retores, que retorna um número escalar. Você pode ter um produto interno de duas séries. Por exemplo, você pode querer saber o quanto esse vetor está sobre o vetor, esse zero. Eu não peguei o vetor aí de propósito, senão fica muito fácil. Vou desenhar o vetor 3 e 4 e o vetor 2 e zero. Isso a gente chama de correção de quanto está o vetor sobre. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Esse é o vetor 3 e 4, que nós vamos chamar de V. E esse é o vetor 1. O vetor 1, que é o vetor 2 e zero, nem só até aqui. E e 1. Eu quero saber o quanto de esse vetor, quanto de 1 tem na minha vida, isso que é a própria salvação, quanto de 1 tem na minha vida. Como é que eu sei isso daqui? Eu sei que se fizer o produto escalar de V por 1, eu vou encontrar uma sombra de V nesse 1. Então, faz, V, escalar de V, 3 e 4, escalar, 2 e zero. Se eu fizer, se eu fizer esse produto escalar, talvez eu encontre um pouco mais, eu vou encontrar uma proporção de projeção, mas não exatamente o quanto desse vetor está aqui. Na verdade, o quanto desse vetor está aqui, vezes um módulo, esse daqui vai dar um pouco, o módulo de V vai dar um pouco, o módulo de V vai dar um pouco, sim, tem que ter isso melhor. Esse produto escalar vai ser 3 vezes 2, 6, mais 0, 4 vezes 0, que é igual a 6. Mas nós sabemos que a parte do vetor V que está aqui é somente 3, por quê? Porque o vetor V, ele tem 3 no X e 4 no X, o vetor 1 tem 2 no X e 0 no X, sendo que definitivamente não é a proporção dele sobre esse vetor. Então, eu encontrei o novo, claro, por conta desse 2 aqui, se fosse 3, encontraria o triplo. Como é que eu encontro essa projeção, então? Eu posso escalar assim, mas eu tenho que fazer o vetor V vezes o V, que é o vetor. Então, eu não vou nem apagar isso, para ficar mais claro. Então, eu vou fazer V, escalar o versor. O versor é 1 dividido pelo módulo de 1. O módulo de 1, eu posso escrever com aquelas varinhas, né? Ou eu também posso dizer que é a raiz quadrada. Agora, veja, que complicação de 1 e escalar 1. Isso é verdadeiro, né? Raiz quadrada de 1, escalar não é igual modo de 1, porque isso aqui vai dar raiz quadrada de 1 ao quadrado. Muito bem. Se eu quero ver, isso aqui é o quanto o vetor V está projetado sobre o vetor 1. Se eu quero ver a conta ainda para uma direção, é porque isso aqui é um escalar, isso aqui é o nosso escalar. Se eu quero ver a conta ainda para aquela direção, e até que tem mais vetor, se eu quero apurrar ele para uma versão, e eu tenho que multiplicar, agora que eu estou a variar a multiplicação, pelo versor de 1. E o que que é o versor? É 1 dividido pelo módulo de 1. Isso aqui tudo está bastante complicado, mas eu posso simplificá-lo muito. Agora, eu tenho outra projeção de V sobre 1. É só fazer V escalar 1, que é o comecinho da jogada, dividido pelo módulo do módulo do quadrado de 1. Então, é só fazer 1, escalar 1. Vê, isso aqui não é o mesmo escalar que está lá, mas é o escalar, porque é muito escalar. que dá uma escalar, e o mesmo produto escalar que dá um novo escalar. Então, esse é o escalar. E aqui eu tenho o peso do vetor 1 para dar a direção 1. Que coisa que parecia que nós vimos achar a projeção de V sobre 1. Era só 3, então não entendi que isso complicou tanto. Porque pode acontecer que esse 1 não estar químico, eu tenho que generalizar isso, vai que o 1 ao invés do 2 de 0 fosse... Então, se esse vetor aqui, vai ter um vetor W. Esse vetor W é menos 2 e menos 2. Eu quero saber a projeção de V sobre W. Agora, agora, vai ser tão fácil, a menos que eu use essa fórmula. Então, eu vou achar agora a projeção de V sobre W. A, porque eu entendei uma fórmula legal de escalar da água, dividido por a água do escalar da água. A, menos 2 e menos 2, né? E agora, tudo isso aqui vai pegar uma escalar. Vezes um dado. Vamos ver como é essa de projeção. Me parece que esse vetor W não tem projeção nenhuma, quase sobre lá, mas estão perdendo. Aliás, tem uma projeção bastante grande, né? Negativa, tem uma projeção negativa. Seria nenhuma se fosse com a meta da água. Quase sem o evento, mas vai ter muita projeção. Só que muita projeção B negativa. Vamos ver? 3 vezes 2, 6. menos 6, menos 6, menos 8, dividido por 4, mais 4, olha, mais 8. E multiplica, menos 2, menos 2. Tudo isso aí vai dar igual, lá. Isso aqui vai dar menos 14, dividido por 8. Está quase menos 2, né? Está quase menos 2. Vou colocar aqui, mais ou menos menos 2, que multiplica, menos 2, menos 2. Menos 1, ponto 9, alguma coisa assim. Muito bem, tem bastante projeção. Ele tem, pelo menos, duas vezes maior que esse vetor W. é mais ou menos 2 vezes, se você analisar, olha para esse tamanho, olha para quem, mais ou menos 2 vezes. Bem, como eu considero funções, como vetores também, que é o diferenciar, nós vamos fazer isso daqui. Também fizemos isso na aula passada. Nós colocamos senos e por senos com funções perpendiculares, porque o produto interno delas estava zero. Vamos ver isso novamente. Primeiro eu tenho que lembrar que o produto interno de funções. Se eu tenho a função seno de x, eu vou pegar aqui o seno de zero, que dá zero, o seno de 90 que dá 1 o seno de 130 que dá 0 de novo o seno de 270 que dá menos 1 e o seno de 360 que dá 0 de volta então eu tenho esse que é só esse valor esse, esse e esse daqui se eu pego o cosseno de x o cosseno de 0 que dá 1 então esse é o ponto do cosseno esse é o ponto do cosseno o cosseno de 90 é 0 e o seno de 130 é menos 1 e o seno de 70 é 0 e aqui é 1 de novo então essa barra mais grossa é o cosseno a barra mais fina é o seno isso tem que fazer os pontos 0 vamos ver isso aqui muito bem imagine que cada ponto seja uma coordenada então faço a coordenada do um vetor vezes a coordenada respectiva do outro e assim vou somando então olha aqui eu vou fazer seno de 0 vezes o cosseno de 0 mais seno de 90 vezes o cosseno de 90 mais seno de 180 vezes o cosseno de 180 e assim eu vou inicio com 0 vezes 1 depois 1 vezes 0 depois 0 vezes 0 e assim eu vou somando tudo até que d0 mas a função não é nada não dá salto do 0 para o 90 tem um monte do cedo tem um monte de gordinha intermediária você vai fazer o seguinte em vez de você fazer o somatório de seno de xk vezes o cosseno de xk com k variante de 1 3, 4, 5, 4, 5 você vai fazer uma coisa trabalhando de 1 até de 90 com mais pontos então isso vai fazer uma coisa mais inteligente você vai fazer integral de 0 que é 360 graus você vai colocar em grau de seno de x vezes o cosseno de x de x agora sim você acabou de definir o produto interno de duas funções contínuas e isso é um somatório somatório de um produto é um somatório de seno de x vezes o cosseno de x na verdade é um somatório de a se você pegar a função seno de x vezes o cosseno de x vai ter uma função muito parecida com com a função seno ou com a função cosseno só que com o dobro da frequência você vai ter uma coisa assim e quando você faz o produto desses dois que é essa função seno vezes cosseno é essa função aqui eu vou fazer seno com seno e o produto eu acho que vai ficar mais claro cada cinco quadradinhos eu tenho colocado uma divisória aqui eu tenho zero pi sobre dois e três pi sobre dois e dois pi vou fazer inicialmente o c depois que eu vou ser depois do produto aqui o meu a minha amplitude primeiro eu vou fazer o seno depois eu vou fazer o cosseno o cosseno começando aqui em cima vou fazer mais o cosseno chega no máximo esse é o cosseno então o cosseno produto do seno colocou o seno agora o produto do seno colocou o seno é só você fazer e ele acaba com só lembrando que aqui o dedo de segundos a 45 graus o seno e o cosseno a 45 graus são raiz de 2 sobre 2 então vamos fazer aqui raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 2 sobre 2 e da raiz de 5 esse vezes raiz de 2 vai dar de 2 sobre 4 remol ou 1 meio então o valor máximo do dente vai ser 1 meio esse é mais ou menos a gravação que vai parar aqui então o seno do seno vai ser algo assim valeu para ver que ele tem o dobro da frequência eu vou pintar ele ele tem o dobro da frequência o dobro barbaco faz um período até aqui esse também não é o foco o foco é vocês verificarem que mesmo que seja no período liminal inteiro o valor integral da fé é o valor dessa área total e eu chego à conclusão que sempre que você não são perpendiculares porque sempre que o produto em diário das ervas são perpendiculares o sempre que você não é o nosso valor alto você quer mas no seno também eu já sabia lá do tempo que eu pergunto o método aqui é por seno aqui é a seno e eles estão o método maior de nutrientes lá está certo faz um seno de 2x agora vai precisar de um outro círculo seno de 3x todos esses que são perpendiculares de 3x também agora nós temos que se nós podemos representar qualquer condição como um valor pede que a gente vai precisar de 3x mais um somatório de cossenos e mais outro somatório de céramos aqui claro que você está igual a um a gente nem para confrontar está igual a um até um fim de a k cosseno de kx mais somatório de k igual a um até incitivo mas a gente poderia ser o método somatório de bk do mesmo que o céramos de kx nós aqui fizemos o produto escalar o produto interno dessa função por ceno em por ceno e descobrimos quanto que deveria ser o valor de a zero o valor dos ak's desde que não fossem zero e de bk's se eu for ir no elemento o valor de ak era a integral de zero de pi o elemento de pi aqui o que importa se é o número de f de x a seno de x de x não só de x como de aqui aqui é de kx porque ele vai ter um valor pra c igual a um c igual a dois tem alguma coisa a três e aqui também de zero até dois pi ou menos dois pi até zero tem que ser um período f de x seno de kx de x faltou um pedacinho isso aqui ainda era dividido por pi porque isso aqui tem que ser dividido pela integral do ceno ao quadrado é só lembrar porque nós tínhamos feito antes por aqui que era dividido pelo produto escalar para achar o componente do ao 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 quadrado então aqui estava pi que era integral do ceno ao ao quadrado aqui integral do ceno ao ao quadrado dava pi também e esse aqui que eu ainda não coloquei esse aqui é integral de f de x vezes por ceno de zero de x de zero para dois pi e esse aqui é dividido por dois pi e não por pi na prática você vai medir a vibração do motor de uma plataforma de petróleo de uma máquina e ninguém vai te dar a função do que então vai ser passada numa tabela uma tabela que você pode não vai no gráfico na amplitude da vibração não vai chamar de A pelo que e aí você vai querer você vai mesmo colocar aqui esbrota e vai ter um gráfico assim e aí você quer saber quais que são os senos que compõem essa onda porque a gente já sabe que não se compõem os senos e os senos lá para o lado e lá para mas algumas frequências são mesmo prejudiciais tem algumas frequências todo mundo já ouviu falava que ela caiu por conta da consonância então existem algumas frequências que tem que ser evitadas e eu quero saber quais frequências que estão presentes aí quais frequências essa vez qual está cá qual o pecado que está ali para isso eu vou ter que colocar integrais mas como colocar integrais de pontos você já vai fazer você vai pegar um pontinho aqui um pontinho aqui para só uma reta e alterar essa área eu vou ensinar a fazer agora isso depois eu faço o exercício então meus amigos imagine que você tenha aqui qualquer função não importa e é difícil e é difícil pode ser a lume tudo pode ser temperatura pode ser qualquer coisa e você quer integrar ela de A até B você não sabe a função você conhece como você conhece você conhece você conhece na verdade você só tem o ponto essa linha ela é imaginada por nós só tem a linha mesmo assim você vai conseguir fazer integral ponto ao invés de a B o que está o que mais X1 X2 X3 X4 X1 X6 X7 X8 X9 O que mais XN que é o último é quem sabe com essa do X0 só para facilitar a minha programação com o X0 X1 X2 é mais fácil se eu quero calcular a área da primeira que é o seguinte eu vou fazer o seguinte eu tenho que lembrar que o que se calcula a área do trapéde que a gente já sabe a gente não sabe divido em um trângulo é mais um trângulo mas a gente sabe que é base maior mas base menor sobre 2 então essa área é igual aqui vou chamar dígitos com 0 e aqui dentro ela é base maior só eu tiro a cabecinha assim para me que é uma base base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura qual que é a altura a altura a altura é ser dx então agora a gente vai ter que chamar de real porque não tem que divida 0 mas não é tão divida 0 assim pode ser 0 ou não começar a diferença 1 eu acho que eu já peguei a manhã e a área frutal ela vai ser vamos começar com a área 0 todos vão ser vezes delta x então vou colocar delta x delta x sobre 2 vamos colocar no começo porque todos vão ser vezes delta x e reduzir com 2 a primeira quarta vai ser y0 mais y1 mais a segunda parte vai ser y1 mais y2 mais a terceira parte vai ser y2 mais y3 mais y1 mais yn menos 1 mais yn e assim você não colocou toda a área você tem que ficar mais a área total agora ela vai ser calculada como que é o barco sobre 2 vezes um somatório de y somatório k com k igual a 1 até n-1 vezes 2 só porque esse y1 se repete aqui esse y2 se repete aqui esse y contra n vai ser repetido o n menos 1 também só os 2 primeiros que vai ser aqui mais y0 mais yn e acabou isso aqui que multiplica tudo isso aqui e acabou na verdade esse y2 que eu posso aportar com aquele y2 e depois deixar um y2 eu pique em quilo mas assim já acabou mas o ponto mesmo é que vocês não vão precisar nem fazer isso já existe um comando próprio para isso e nós vamos aprender agora por que não seno ao k para dentro daqui e o seno para pê-lo e da zero não importa mais nada só isso aí já está bom vou definir agora um o 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 vai ser igual a seno X. Vou fazer um gráfico, talvez precisasse, mas agora vou calcular a integral. Integral do seno igual a NP.O. Vai aparecer aqui o trapeza. Primeiro, você coloca o Y e depois o X. Vendo que essa integral 1 deu zero, mas nesses 10, a menos 16, você consegue ver aí? Não é tão sério, então eu. Até pensei que estava assim, não, não pensei que estava chegando bem. Agora, e se fosse senão quadrado, eu ia dar o fim. Vou fazer senão quadrado. Para fazer senão quadrado, vamos... Vezes, 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 com um pouco quadrado. É desse jeito. Não é com o chapéuzinho, é meio estranho, mas essa é a função. E olha, 3.14, 15, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9. Olha, até aqui mesmo. Até aqui eu sei que está certo. Está vendo? Não sei se é 4 ou menos. 7, não é? 9, 7, não é? Ah, é 3, não. 4. Minha certeza. Não é mesmo. Mas deu bastante certo essa nossa integral. O que eu vou passar para vocês agora é um conjunto de pontos. Um conjunto de pontos. De zero até 2.000 também. E eu gostaria que vocês reproduzissem esses pontos com uma soma de senos e por cento. Eu vou dar uma tabelinha. Eu vou criar aqui mesmo. De zero até 2.000. E agora eu vou criar uma função muito doida. Eu vou fazer aqui 2 vezes seno de x menos 30. Aqui já entrou. Aqui já entrou. Aqui já entrou. Aqui já entrou. Aqui tenho como um boada. Aqui já entrou. Aqui já entrou. O que. Aqui é um bom doado. Aqui fica aqui divertido por cento e oitenta. Aqui já entrou o de zero até Fenófone lá. Agora como玩 over dedo na parte Zenfone nósíamos Actually num m kepto. Aqui. Então agora ele ficou ligado. A base da Pan statute é um dividido por 180. ali ainda é para ser galop%, E aqui está, onde é que doido a nossa produção? Eu posso dizer que a minha medição foi maior, foi maior, porque só, olha, depois aqui, isso só dá 6 segundos, 5 ou 6 segundos, vai. Então, fazendo uma medição de mais tempo, fazendo uma medição de 10 segundos, dá uns 5 segundos, pelo menos, 100 pontos, cada um nem vai mudar. Então, o setor de medição passou esses dados aí. Para você descobrir quais são os senos e cosenos que compõem essa onda, para ver se tem alguma frequência ruim aqui. Isso aqui está em segundos, isso aqui está em segundos, tá? O eixo de tempo está em segundos. Eu vou colocar aqui um total exemplo, né, para vocês saberem bem. E o eixo de tempo volta. Vou colocar o mérito aqui. O mérito deixa o mérito para levar mais fácil. E o ideal mesmo seria que nem que fosse um voto, mas que fosse um fornecimento de escape, para você ter noção do que, para não ter passado esses pontos aqui despertos. Veja que sem o voto era muito acompanhado. Agora vou colocar um voto aqui. Agora pense o que é isso, não tem tendência nenhuma. Agora você põe um voto e você vê que essas polinhas elas estão, elas fazem sentido, mas só se você ver o gráfico. Agora, talvez eu passe um pouquinho mais de pontos e vou colocar aqui uns. Agora eu vou colocar um espaço inteiro e o fundo de 12 parece exagerar. 256. Aqui está. 256 pontos. Bom, e onde estão os pontos? Basta você digitar. Você pode ter pontos fixos. Parece serenais, não é? 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 Não não é? Não é? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um produto interno para encontrar o quanto de seno e o quanto de cosseno tem em cada frequência, em cada cara. Tranquilo, pessoal? Na verdade, eu não consegui entender muito bem. Você sabe que toda função é composta por uma série de somas e cosseno. Certo. Eu quero que você encontre essa série. Como é que você vai encontrar essa série? Qualquer função é uma soma de cosseno e cosseno. O desafio é encontrar o pk e o ak. Mas o pk e o ak, você encontra fazendo essas integrais aqui. Essa integral aqui, você vai fazer pelo método de estratégia. onde existem são os íntimos. E o cosseno? O cosseno de tal, daí e o 1, daí e igual a 2, daí e igual a 3. Certo, certo. não é molezinha também não mas não é impossível entender aqui o o big picture big picture lá ué se é um tipo de novo até que não até que não eu vou deixar agora isso né, vocês tem até a semana que vem mas não chegando dúvidas né, a Mayara ela é espetacular aproveite bem essa monitora para tirar dúvidas com a Mayara e entre si também já está colocando no mundo lá esse desafio aí que vale a pena fazer nos casos é isso né eu vou ficar aqui na aula estou aqui com o Leônidas e estou aqui com vocês também tá então eu não estou desligando só estou parando a minha noção belezinha valeu que eu vou deixar aqui você tem eu vou deixar aqui